Lembrança e memória, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Algo maconha, segredo, mentira, promessa É que se o ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado, sem blush tão quieto Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro pai Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro pai Que faz tempo que eu não dou, só pensando em grão Puxa essa fumaça e solto, não é nem fugir daqui O mundo que eu vivo, é melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor, e ainda me sinto sozinho Quero essa cara, ela me persegue Carres são fé de a covardia Uns agradece e outros pede As pessoas trocando a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cara tropeço, gritam, tá fudido De meu suave, fiz o corre descalço Duvido o que eles falem merecendo Aperta minha mão, sorrindo na minha cara Eu tô aqui me ajudando, ganhando é meu pício A proteção é a nova MMI Vou lá dourado com o crucifixo Alguma corre, segredo, mentira, promessa Sente-se um ego tão cego, se esconde o passado De eu, um futuro de ouro estampado Sem blanche tão teto Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das vezes eu pergunto A das vezes as pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana Compro fédio pra me dar Cheiro de dente e capara Mano, eu dei casa pra mama A minha paz que isso é mara Derrubando a Louisville Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra pouco Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se não cair, não é de pau O que te deixa louco Tenta brincar, mas não para Sou som da sua madrugada Tá cansada de ser pás Tá cansada de ser pás Mas existe um lugar Onde encontra o pai Mas existe um lugar Onde encontra o pai